Quantas vezes você já viu um apartamento, mas pensou, é legal, mas não é pra mim. Ou então, ah, queria muito, mas não vai rolar. Então olha só, vai rolar sim! A gente desenhou um AP que cabe certinho no seu bolso. Enquanto você planeja seu futuro, a gente já pensou no melhor jeito para você chegar lá. Bem-vindos ao seu novo AP, Vinx Estação Giovanni Grom. Suas distâncias, repensadas. Uma localização incrível, pertinho da Estação Giovanni Grom e do Terminal João Dias, bem na frente do Senesp, com toda a estrutura comercial e um shopping para você aproveitar. Ah, e como é gostoso morar perto de um parque. O Bulemar está aqui do lado. E também tem o extra João Dias a poucos passos. Aí logo na entrada, uma fachada, que será cartão postal da região. Um projeto com térreo, cheio de lojas e serviços. Porque menos distâncias, significa mais tempo para aproveitar com a família e curtir como quiser. Não é mesmo? É o seu churras, o seu food, tudo repensado. Porque hoje em dia, ter um ótimo lazer no condomínio faz uma grande diferença, né? Até nas suas entregas e no seu trabalho, a gente pensou também. A Central Delivery e Coolworking facilitam demais o seu dia a dia. Bom, tá tudo lindo, né? Mas e o apartamento? Nada como chegar em casa e dar aquele relax na varanda. Um AP que encaixa perfeitamente com o que você queria. Espaços bem planejados em ambientes perfeitos para receber os amigos, curtir com a família, além dos diferenciais que você... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?